Não fique com dúvida na atividade. Final da aula de como é que eu vou estabelecer o critério de pontuação. Olá, olá, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Bom dia, good morning, boa tarde, good afternoon, boa noite, good evening. Não sei que hora você vai estar assistindo essa aula, mas o que importa é que você está assistindo. Então, seja muito bem-vindo. Olha só, a gente está iniciando aqui a nossa aula de inglês, Our English Class, no dia 25 de agosto. Essa aula, o propósito é apenas corrigir a atividade de casa. Aquela listinha que foi passada na semana passada. Passada na semana passada, que estranho. Que cacofonia, né, galera? Atividade que foi enviada para vocês na semana passada e que vocês tiveram o prazo de uma semana para reenviar de volta com as respostas. Melhorou um pouco. Ok, então agora é o momento da correção. Então, espero que você que está assistindo aproveite bastante. E qualquer coisa, você pode me procurar no WhatsApp, certo? Ou até mesmo no Google Classroom, deixando uma mensagem lá no Google Classroom, que eu, de pronto, assim que ler, vou te ajudar. Combinado? Vamos lá, galera. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos esse primeiro slide que mostra os textos iniciais. Esse texto aqui, galera, ele é um texto muito recorrente. Por quê? Eu acredito que eu já devo ter trabalhado esse texto com vocês. Em algum momento, no ano passado, eu devo ter trabalhado esse texto com vocês. Mas, assim, insistentemente, eu coloquei de novo. Sempre tem um ou outro aluno desavisado que não trabalhou com o texto. E quem trabalhou, claro, já sabe, inclusive, até as respostas. Porque sequer as respostas eu mudei. Continua sendo as mesmas respostas até o mesmo gabarito. Olha só como eu fui, assim, muito lugar comum, né, galera? Eu fui muito simplório na elaboração dessas questões. Mas não importa. O que importa aqui é que, de alguma forma, a gente está enriquecendo o vocabulário, pois trata-se de texto. Então, esse texto aqui é para as primeiras cinco questões, né? Quatro, compreensão e mais uma relativa a tópico gramatical. The Motorcycle Diaries, né? O Diário de uma Motocicleta. Na realidade, o Diário de uma Motocicleta é um filme, né, galera? Ele rendeu um filme, né? E esse filme, ele toma por base textos produzidos, né, por Che Guevara, né? Numa viagem que ele fez pela América do Sul, já resumindo aqui um pouco o texto, né? Mas vamos lá. Para a questão número um. O filme Diário de uma Motocicleta é baseado em quê? Galera, se a gente for analisar o texto, aqui, na parte inicial, The Motorcycle Diaries is a movie based on letters and diaries written by Ernesto Che Guevara, leader of the Cuban Revolution, when he was 23 years old. Então, aqui no primeiro período aí, a gente tem, né, falando sobre o Diário de uma Motocicleta, né? É um filme que toma por base cartas e diários escritos por Che Guevara, né? Ernesto Che Guevara, né? E ele foi o líder da Revolução Cubana, né? Já é outra resposta aqui, né, galera? Então, nós já temos aqui duas respostas para duas questões aqui. Isso quando ele só tinha apenas 23 anos, né? Então, o cara era novo, menino, eu diria até, e ele resolveu, pegou uma moto, né? E resolveu fazer uma viagem pela América do Sul. E ele tinha, assim, entre aspas, claro, um fiel escudeiro, né, galera? Que estava acompanhando ele nessa viagem, né? Então, você imagina aí, dois caras em cima de uma moto, né? Uma moto não tão confortável assim, viajando, conhecendo os países, né, da América do Sul, galera. Vocês imaginam aí como é que é isso, né? Aí, vamos lá. Então, o filme é o quê, galera? É um livro escrito por Che Guevara? Não. Ele é escrito com base em cartas, né, e com base no diário, né? Então, vamos ver aqui, ó, a gente elimina a letra A, livro escrito não, a letra C, livro não, não é livro, né, galera? É diário, né? Aí, ó, a letra E fala em carta, professor, mas é carta. Beleza, é livros e cartas, é diários e cartas, mas só que quem escreveu não foi Alberto Granado, certo? Quem foi Alberto Granado? Foi o colega que fez companhia, é a ele, né, que viajou com ele na moto, Alberto Granado, né, pessoal? Então, quem escreveu não foi ele, quem escreveu as cartas e que escreveu o diário foi Che Guevara. Então, a gente não pode dizer que essa letra E está correta, muito embora alguns alunos tenham dizer que está. Não está. Se aqui fosse uma carta escrita por Guevara, aí estaria certo, mas não é o caso aqui. Então, na resposta, que claro que a gente chega, ó, a resposta aqui, claro que a gente chega na letra B, em um diário, né, ele escreveu realmente um diário escrito por Ernesto Che Guevara. Essa é a resposta correta, né, ó. E o que dá base a essa resposta está aqui, galera. Esse trecho começa aqui, ó. There is right and by Ernesto Che Guevara. Beleza? Show de bola. Indo então para a questão 2, sem mais delongas, eu acho que não houve dúvida aqui. Quem foi Ernesto Che Guevara? Já temos a resposta. O presidente de Cuba no período da Revolução? Não, né, galera? Ele tinha uma aproximação com o presidente da República, que era Fidel Castro, mas não, não foi presidente. Um ator cubano? Não, o filme foi baseado no diário que ele escreveu, né, mas ele não se propunha a ser ator, nem a pau juvenal. Um militar cubano, ele não era militar, galera, ele era um estudante. Filho de Fidel Castro, muitos acreditam que ele era filho de Fidel Castro, não, não era. Ele era um amigo, né? Fidel Castro tinha uma certa idade e gostava bastante dele, dos ideais que ele tinha, mas assim, ele não era filho de Fidel Castro. Claro que soubeu, então, a letra A, o líder da Revolução Cubana, o líder da Revolução Cubana, o líder da Revolução Cubana. Então, questão 2, letra A, indubitavelmente. Indo, então, galera, para as questões 3 e 4, né, a gente continua com o texto aqui, eu só mudei, viu, galera? Questão 3, questão 4. O que as cartas e diários escritas por Guevara descreve? Professor, eu não vi o que eu ia falar. Você poderia repetir, Maria Luísa? Eu acabei não te ouvindo. Qual foi a resposta? Eu não ouvi. Vamos voltar, então, vai. Ó, questão número 1, letra B. A questão número 2, letra A, beleza? Obrigada. Bom, vamos lá. Agora, questão 3 e 4. Pessoal, o que é que a gente tem aqui, então? Essas cartas, o que é que ela escrevia, galera? Tá aqui, ó, no final do primeiro parágrafo, ó. These letters and days describes the adventures that Guevara and his friend Alberto Granada had, tiveram, né, ó. Descreve as aventuras que Guevara e Granada, eles tiveram, e na trip, em uma viagem, by motorcycle, né, de motocicleta, across South America, através, pela América do Sul, no ano de 1952, né, galera? Então, ó, não foi uma revolução, não foi um romance, olha só, que ficou bem, bem GL, GL, enfim, aquela sigla que dá, que engloba os diversos gêneros, né, galera? Romance existente entre os dois amigos? Não, galera, nada a ver isso aí, viu? A guerra entre Brasil e Cuba, como assim teve essa guerra? O embargo feito pelos Estados Unidos a Cuba, existiu esse embargo, mas esse filme não é trata isso, galera, pelo amor de Deus, essa história aconteceu muito antes desse embargo. Então, claro que aqui, galera, é a letra B de bola, foi uma viagem que eles fizeram pela América do Sul, de moto, ponto! Questão número 4, como Guevara era quando decidiu realizar a viagem pela América do Sul? Galera, aí aqui, ó, tá aqui, na primeira linha do segundo parágrafo, Guevara e Granada were typical college students. Eles eram tipo estudantes, aí olha a maldade da questão, eu botei tipo estudante colegial, aí o aluno desavisado, ele pega college, aqui, aí associa como se fosse colegial. Não, galera, college é faculdade, é universidade. Então, eles eram típicos estudantes, o que, galera? Universitários. Olha que maldade é essa questão. Uma pegadinha, né, galera? Então, era muito politizado, como assim? Não fala isso no texto, né? Já tinha se tornado militar. Galera, Guevara, ele nunca foi militar, né? Ele lutou, né, pela causa socialista, mas ele não era, assim, um militar, propriamente dito, né? Um menino? Não, ele era um homem de 3 anos de idade, né? Então, claro que a questão 4 aqui, indubitamente, típico estudante universitário, e eu espero que vocês não tenham caído nessa pegadinha e tenham marcado a letra B, né? Típico estudante colegial. Não, galera, college é faculdade, universidade, certo? Beleza? Daí, a gente vai, então, eu acho que eu já posso ir, então, para a questão de número 5. Puxa vida, galera! Essa questão 5, se essa atividade fosse uma avaliação, eu teria que anular essa questão. Por quê? Porque em nenhum momento eu falei sobre isso quando eu estava explicando os relative pronouns, né? E isso vocês podem provar, né? Assistindo as minhas videoaulas, porque eu produzi duas videoaulas sobre os relative pronouns, né, galera? E todas as duas estão lá, galera. Eu já subi lá para o Google Classroom, né? Então, se você não assistiu essas aulas, né? Essas videoaulas sobre os relative pronouns, assistam essas duas aulas. Estão lá, galera, no Google Classroom. As duas videoaulas onde eu explico sobre os relative pronouns. Mas em nenhum momento, galera, eu falei para vocês disso daqui, ó. Marque a alternativa que o uso do relative pronouns pode ser omitido na oração. Eu não expliquei isso. Eu falei sobre os relative pronouns, quem eram os relative pronouns, qual o papel dos relative pronouns na oração, né? Expliquei esse papel para vocês bem direitinho. Mas em nenhum momento eu expliquei a possibilidade da omissão do relative pronoun. Então, essa questão aqui, ela teria que ser anulada se fosse uma prova. Mas, graças a Deus, é só uma atividade, então a gente não há o que se falar em anular, né, galera? Então, vejam aqui. Como que se dá a possibilidade de omissão do relative pronoun? Eu até coloquei uma observação aqui, ó. Se você está corrigindo, se você quiser anotar aí essa observação. Assim, ó. Aqui, ó. O relative pronouns pode ser omitido, ou seja, a possibilidade de você retirar o relative pronoun, de você omitir o relative pronoun de uma construção, é quando após ele tem um sujeito, é quando após ele vem um sujeito. Então, vamos analisar aqui as alternativas, ó. Nós temos aqui, como relative pronoun, which, who, that, that e which, né? Quais são os relative pronouns que nós trabalhamos? Foi who, which, whose e that. Who, which, whose e that, né? Foram os pronomes relativos que nós trabalhamos. Então, vamos analisar, galera, aqui, ó. De baixo pra cima. Aqui é o which. Eu poderia omitir esse pronome relativo aqui se após ele tivesse um sujeito. Has não é sujeito. Has é verbo. Então, eu não posso omitir esse which da oração. Na letra D de dado, nós temos aqui o that. That é pronome relativo. O works é verbo. Então, eu não posso omitir. Nós temos, de novo, aqui outro that, galera, que é pronome relativo, ó. Organizes, também verbo. Eu não posso omitir. Nós temos aqui, ó, who. Who, né? Ó, que é pronome relativo. A prós do who tem o work. O work é verbo. Então, eu não posso omitir o who. Agora, na letra A, claro. Depois do which, ó, que é pronome relativo, eu tenho esse I. É mesmo, professor. I. É pronome. É, mas é sujeito, né? É mesmo, professor. Então, a resposta correta seria essa letra A aqui, ó. Porque esse sujeito, ele pode vir na condição de substantivo ou até mesmo de pronome, né? Então, aqui é um pronome e também ele acaba assumindo a função de sujeito. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Mas, lembrando, essa construção aqui, você só chegaria na resposta se você tivesse, se eu tivesse feito esse comentário aqui, sobre o pronome relativo, né? Então, nota, eu posso omitir o pronome relativo? Sim, mas quando, professor? Quando após ele vier ou um pronome ou um substantivo? Pronto, aí eu posso omitir. Tirando isso, galera, jamais eu vou poder omitir o pronome relativo, né? Então, essa informação, ela é importantíssima. Agora sim, eu já posso cobrar de vocês. Porque eu já expliquei isso aí pra vocês com muito calma, com muita categoria aqui. Porque eu até coloquei essa observação. Então, se você quiser anotar, certo? Isso no seu caderninho aí você faz. Questão 5, letra A, pois o relativo prono só pode ser omitido quando após ele vier um sujeito. Aí você coloca o substantivo pronome, é isso? Aí você já vai lembrar da próxima vez. Nota que só a letra A, após o pronome relativo, você tem um... Após o pronome relativo, você tem o A, né? O A, ele é um pronome, né? Ele é um sujeito. Então, você pode omitir. Os demais aqui, não. A pessoa sabe qual é o meu pronome, é que eu não estou entendendo nada desse conteúdo. Então, possivelmente você não assistiu as minhas aulas sobre pronomes relativos. Então, assista, galera. As duas videoaulas que eu falei sobre os pronomes relativos, certo? E nessas videoaulas eu corrijo, inclusive, questões do livro, viu, pessoal? Do capítulo 6. Então, está completa lá as aulas, bem direitinho. Então, se você está com dúvida, assista essa aula. Está vendo como essa atividade está sendo legal? Porque daí você está vendo o que é que é bacana e o que é que não é bacana. Vamos lá, galera. Vamos adiante aqui, que a gente tem algumas coisinhas para fazer além disso. Indo adiante, a gente tem aqui o segundo texto que eu passei para vocês. Esse segundo texto aqui, galera, fala assim, ó. Must common prejudices. Os tipos de preconceitos, pessoal, mais comuns que existem. Então, a gente tem aqui um texto que fala sobre esses tipos de preconceitos. Tem preconceitos sobre a idade, sobre a classe, sobre a cor. Tem até sobre a questão da habilidade. Preconceitos sobre sexo, sobre gênero, sobre peso, sobre religião. Então, esse texto aqui, eles falam dos diversos tipos de preconceitos. Então, as questões que se referem a ele, questões das 6 até a 10, né? Sobre esse texto aqui. A gente já vai de cara aqui, né? Respondendo algumas questões. Então, vamos lá. Questão 6. O autor indica que é ablôs. É um tipo de habilidade. Se a gente voltar ao texto, galera, ele não está falando sobre isso, né? Tem um trechinho aqui que fala sobre o que é isso. Não é um preconceito sobre habilidade. Não é um tipo de habilidade. E sim, um tipo de preconceito, né, pessoal? Preconceito às pessoas que têm algum tipo de deficiência. O autor indica que discriminação racial é o pior tipo de preconceito. Ele diz isso no texto sobre a discriminação racial. Ele não fala que é o pior. Não dá para você medir, né, galera? Preconceito de gênero é mais vantajoso do que os outros. Como assim? Você tem que dizer que existe vantagem em algum tipo de preconceito? Ó, essa questão dá para a gente responder pela lógica, né? Existem diferentes tipos de discriminação. Isso sim, o autor afirma, né, galera? Ele diz isso categoricamente no texto, né, galera? Ele fala que existe diferentes tipos de preconceito, né? E que esses aqui embaixo são os mais comuns. Então, claro que aqui a resposta é a letra D. E a letra E, pessoal, discriminação de cor é igual ao racismo? Discriminação de cor é igual ao racismo? Não, né, galera? Tem pessoas que discriminam cor, né? Só cor. Agora, se fosse cor da pele, aí sim. Mas falou de cor. Cor? Como assim? Não pode ser, né, galera? As pessoas que, por exemplo, que discriminam as pessoas pela cor da pele, as pessoas que discriminam, em geral, por ser negra, né? Ou por ter um tom da pele mais escuro. Mas ela não tem raiva da cor escura, não é isso. Tem a ver com a raça, certo? Então, aqui, a questão está tentando confundir você, né? Então, por isso que está errada. Claro que aqui é a letra D. Indo, então, para a questão de número 7. Marca a definição incorreta para age. Pessoal, age vem de idade, né? Então, espero que vocês tenham entendido que esse sufixo "-ism", né? Ó, age-ism, né? Tem a ver com o preconceito. Porque o sufixo "-ism", está associado ao tipo de preconceito. Então, se age é idade. E age, está aí, é o preconceito em relação à idade, né? Assim, como assim, o preconceito tem relação à idade? Tem pessoas que são preconceituosas porque... Em relação às pessoas que são novas demais. Ou em relação às pessoas que são velhas demais, né? Então, esse preconceito tem a ver com a idade, certo? Então, esse age-ism é uma lei contra a discriminação da idade? Não, não é. Tratar as pessoas de maneira rista por causa da idade. Olha essa letra B. Preconceito por motivo da idade das pessoas. Não respeitar a idade das pessoas. Serem diferentes com as pessoas por causa da idade. Galera, esse age-ism, certo, pessoal? Se a gente for olhar no texto, certo? Ele é o preconceito pelo motivo da idade das pessoas, certo? O fato de você ser preconceituoso não quer dizer que você desrespeita a pessoa, não, certo? Então, esse não respeitar a idade das pessoas, não, não é isso, né? É tratar as pessoas de maneira rista por causa da idade. O fato de você ser preconceituoso não quer dizer que necessariamente você vai ter que ser ríspido, não, né? Às vezes o preconceito, ele é embutido, né, galera? Ele está dentro da gente, né? A gente não expressa. A gente tem algum tipo de preconceito e a gente nem expressa. A gente fica, guarda para a gente. Então, a maioria das pessoas tratam de maneira ríspida como são preconceituosas, mas não necessariamente. Agora, o age-ism é justamente isso, galera, né? Essa questão do preconceito pelo motivo da idade das pessoas, né? Ok? Então, por isso que essa sete aqui, eu concordo que a letra B e a letra D confundem um pouco. Mas se você for levar em conta o pé da letra do termo ageismos, ele é o próprio preconceito em relação à idade das pessoas, certo? Show de bola. Aí aqui o outro, ó. The word others. A palavra others, quando a gente volta aqui ao texto, galera. Esse others aqui, ó. Outros, né? Aí a gente fala, ah, você está falando outros, refere-se à pessoa. Mas, na realidade, esse outros aqui não está se referindo às pessoas, né? Então, quem marcou pessoas errou, né? Esse outro está se referindo, pessoal, como é que eu posso dizer? Aqui, ó, quais são as maneiras, né? Mais comuns, né? Das pessoas discriminarem, né? Terem discriminação contra outras pessoas, né? Assim? Aí fala, aí fala, né? Que algumas áreas onde as pessoas mostram-se, se mostram mais intolerantes, né? São bem conhecidas, tal qual a raça, né? Preconceito racial, ele é um dos preconceitos mais conhecidos que tem, né, galera? But, mais others, ou seja, outras maneiras, outras formas de preconceito, são menos, como é que eu posso dizer? Menos conhecidas, né? Menos levadas em conta, digamos assim, né? Aí está sendo citado aqui, nessas outras formas, né, galera? Que é em relação à idade, à classe, à cor, não é, pessoal? Nota que aqui, ó, fala diferente do racismo, não é a cor da pele, né? Aí, ó, colors, olha o termo colors, que é o preconceito, é a descrição baseada na cor da pele da pessoa, Aí, mais assim, pode ser a pele escura, pode ser a pele clara, não é isso? E em relação a outras raças também, né? Não é só com o negro, não, então deixa muito claro. E fala também em relação à cor propriamente dita, não é isso? Show de bola. Mas, em geral, o pessoal confunde, né? A cor com o racismo, mas deixa quieto. Voltando aqui, então, pessoal, a gente conclui, ó, seis letras, D, sete letras, C, oito. Esse others, pessoal, tem desrespeito aqui, ó, some of the most common ways, né? Algumas outras, algumas das formas, das maneiras, né, mais comuns, né, pessoal, de preconceitos. Então, claro que aqui é a letra D. Questão nove, o vocábulo ability menciona pessoas que... O ability, pessoal, tem a ver com as pessoas que carregam, né, algum tipo de deficiência, né? Deficiência física, deficiência de ordem motora, né? Até mesmo deficiência mental, né? Então, assim, esse ability menciona pessoas que não enxergam, indo para o texto, você vai ver que não fala em relação à visão. Discriminam os negros? Não, ability não tem nada a ver com discriminação racial, na letra E. Letra D, não respeito a condição econômica das pessoas, aí é em relação à classe, né? Ability aqui, pessoal, não é isso, né? Gostam de ajudar pessoas com necessidades especiais? Mas é um pouco que o contrário disso, né? Quem tem esse tipo de preconceito, pessoal, tem aversão a essas pessoas, né? Agora, o ability lá deixa muito claro no texto que é em relação às pessoas que têm algum tipo de dificuldade. E lá está sendo mensurado, pessoal, a dificuldade em aprender, né? Então, lá está falando isso aqui, né? Então, não é só relativo à deficiência física, né? Alguma coisa de ordem mental também, né? É até um pouco forte, né? Porque, ah, fala, a pessoa que não sabe aprender é porque ela é maluca. Não, pode ser alguma coisa de ordem pedagógica, né? A maneira como ela absorve as informações, não necessariamente ela tem algum problema de uma ordem mental ao ponto de ser taxada pela sociedade como se não era maluca. Tem pessoas que, cada pessoa aprende de uma forma, né, galera? Cada pessoa consegue perceber o mundo de uma forma, né? Todo mundo não percebe do mesmo jeito, né? Então, claro que é dessa forma aí. Então, galera, a gente chegou aqui até a questão de número 9, né? Ninguém se pronunciou, ninguém aí disse nada. Tudo bem, vamos adiante. Eu estou aqui, ó, crente que estou abafando, viu? Então, poxa vida, que legal que está todo mundo entendendo. Ninguém está se pronunciando, eu estou indo adiante, viu? Vamos que vamos. Questão número 10. De novo, a gente volta para os pronomes relativos, né? A questão 10 é assim, ó. O termo em destaque, né? O item 11, se a gente for voltar para o texto, tem um relative problems estudado em sala. Marca a alternativa que melhor justifica seu uso na construção. Eu acho que a gente nem precisa ir olhar o termo, propriamente dito. A gente, analisando as alternativas, a gente chega numa possível resposta para o relative problem, né? Porque isso eu já expliquei para vocês. Vamos lá. Começando da letra E. Função de criar uma sentença afirmativa com sentido negativo. Relative problem não tem a ver com sentido afirmativo, negativo, interrogativo das questões. Relative problem não tem nada a ver com isso. Significa nenhum, nenhuma. Galera, nenhum, nenhuma não é pronome relativo. É pronome indefinido, certo? Não tem nada a ver com essa letra D. Letra C. Função de indicar que ninguém pode realizar tais ações. Isso aqui teria a ver mais com o imperativo, né, galera? Que dá ordem, alguma coisa do tipo. Nada a ver. Função de criar uma pergunta apenas? Não. Relative problem não tem proteção de criar perguntas. Agora, quando a gente analisa a letra A, a função de unir duas ideias, evitando a repetição do discurso. Aí sim, galera. Você, quando vir um pronome relativo em uma construção em inglês, você já pensa assim, caramba, aqui a gente tem duas ou mais ideias que foram unidas por um pronome relativo, né? E essa união aconteceu porque quem produziu aquela construção não quis repetir, quis evitar a repetição desnecessária. Isso é a função do pronome relativo. E isso eu explico lá, né, galera? Que tem a função de unir as sentenças. Unir sentenças, mas com que propósito, a troco de quê? Evitar a repetição desnecessária, certo? Então, isso é a função primordial do relative pronomes. Unir sentenças, evitando assim a repetição desnecessária. Então, claro que aqui a gente chega na letra A como resposta, ok? Nenhuma das outras sequer chega perto da proposição do relative pronomes. Então, por isso, a gente nem precisava ir para o que estava em destaque lá, né, no texto. Aqui a gente já consegue responder. Daí a gente encerra as questões objetivas, certo, galera? Da nossa atividade, porém a gente tem questões discursivas, né? A gente vem aqui, ó, texto para as questões 11 e 12. Esse texto, sim, ele é bastante recorrente. Eu já cobrei essa temática aí, ó, bullying, várias vezes. Inclusive, eu já cobrei esse texto aí, né, galera? Ele fala sobre o bullying, né? O bullying, galera, é um tipo de assédio, né? Muito, 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 muito intenso, né? Muito trabalhado em todos os lugares, né? Hoje em dia o bullying está muito mais presente de maneira cibernética, né? Que é o bullying nas redes sociais, né? Ele está muito mais presente nas redes sociais hoje do que propriamente o bullying físico, né, galera? É aquele bullying que acontece nas escolas, que acontece no seu, na sua rua, na rua que você mora, no seu condomínio, né? Hoje em dia ele é mais cibernético, né? Os praticantes de bullying, né? Eles acham que conseguem atingir mais as pessoas pelas redes sociais, né? Então, o indicativo de um estudo é que o bullying hoje, ele é mais virtual do que propriamente presencial, né? Do que propriamente físico, né? Mas, enfim, bullying é bullying, né, galera? Então, aqui fala que o bullying afeta a todos, né? Na comunidade escolar, porque aqui está falando especificamente da escola, né? Não apenas os praticantes do bullying, né? São os bullies, né? Até mesmo as vítimas também, né? A criança, ela pode, de alguma forma, apresentar um comportamento, Esse tipo de comportamento bullying, né? E aprender como isso pode afetar, né? Então, tanto o praticante quanto a vítima do bullying, de alguma forma, tem que ter essa noção, né? De que o bullying afeta a todos em sua volta, né? Sobretudo a vítima, né? É porque, às vezes, o praticante do bullying, ele nem percebe que está praticando bullying, né, galera? Isso é notório. Sério, pessoal? Tem gente que é tão assim, tão sem noção, é porque é muito relativo. Às vezes, um apelido que você chama seu coleguinha dessa forma, Você está chamando ele de um apelido que você acha que está brincando com ele, Na realidade, o seu coleguinha, ele está se sentindo ofendido, né? E talvez ele nem fale isso para você, né? E você continua chamando. Então, você está praticando bullying sem nem saber, né? Sério, eu soube que o bullying era tipo agressão física. Não, cara. Existe o bullying físico, né? Assim, na agressão física, propriamente dita. Existe o bullying psicológico, né? Que você tenta agredir a pessoa de uma maneira psicológica, né? Então, assim, vários tipos de bullying, né? Acontece do praticante de bullying nem saber que está praticando bullying, né? Mas o bullying, galera, é um assédio, certo? É um assédio lícito, nem tenho dúvida disso. Mas vamos lá, galera. Eu não vou nem traduzir o restante do texto, porque, na realidade, A questão número 11 diz assim, ó. A sentença em destaque no texto, assim, me encontra-se com um relativo prono. Seria possível a substituição do pronome that, certo? A substituição pelo pronome that, sem que comprometesse a escritura da oração, Justifique sua resposta. Galera, na realidade, está aqui essa sentença, ó. A sentença é essa, né? Aí está dizendo assim, a gente pode substituir esse witch pelo that? E aí? Eis a questão. Questão super tranquila, porque também eu já expliquei. Galera, quando eu falei para vocês, né? E eu falei isso nas duas aulas dos pronomes relativos. Tanto quando eu falei do who, quanto quando eu falei com o which. Se cabe who e se cabe o which na construção, cabe o that também, galera. Se cabe who, se cabe o which na construção, cabe o that também. Então, olha só, galera. Aqui, qual é a melhor resposta? Sim, é possível, né, galera? Pois os pronomes relativos who e which podem ser substituídos pelo that. Isso eu categoricamente falei para vocês, né? Então, eis aí a resposta da questão 11, né? Então, tomem nota. A questão 12. Qual a melhor forma para se combater esse tipo de assédio do texto acima? Galera, segundo o texto, né? A melhor forma, né, é fazer um tipo de intervenção com foco, pessoal, em conselhos, né? Em uma conversa, né? Pode aumentar o nível de sucesso, né, pessoal? Para mudar esse comportamento bullying. Ou seja, então, o bullying, ele deve ser combatido com base na conversa, né? Partindo do princípio de que a violência, ela só vai gerar violência, né? Então, se você for combater o bullying com violência, né? Então, você pode estar, tipo, jogando gasolina no fogo. Ou seja, no lugar de apagar, vai aumentar o fogo, né? Então, esse é o princípio. Claro que deve ter até um aluno, ou até mais de um aluno, pensando Não, professor, mas eu acho que se eu tenho uma pessoa que está praticando um bullying físico em mim e eu mostro para essa pessoa que eu sou corajoso, que eu tenho mais força, que eu sou mais preparado que ela, que ela não venha para cima de mim, então ela vai parar de fazer isso comigo. Claro, beleza. Mas e se não for dessa forma? E aí, se for o contrário? Você só vai conseguir resolver isso com base na conversa, né? E, às vezes, essa conversa tem que envolver a equipe técnica da escola, né? Tem que envolver os pais. Então, às vezes, a vítima do bullying, ela não quer falar, né? Então, aí é onde entra o quê? Onde entra os colegas, né? Os colegas que chegam e dizem para um professor, para um coordenador, está acontecendo isso e isso, né? Porque, como professor, galera, eu não estou 24 horas com vocês, eu não estou o tempo todo com vocês na escola, então eu não tenho como saber o que é que está acontecendo, né? Eu já, já aconteceu de várias vezes, eu só saber depois que estava acontecendo esse tipo de assédio, né? Inclusive, acontecia até na minha aula e eu nem percebia, né? Então, olha só. Então, além da conversa, a vítima do bullying, ela tem que contar com esse apoio dos colegas também, né? Os colegas têm que ter a sensibilidade de comunicar isso para a equipe técnica da escola. Claro. Sobre o que você está falando isso, a gente já sabe. Mas sempre bom falar, né? Ela sempre tem um ou outro aluno desavisado, né? Sempre bom estar falando. Então, aqui, eu meio que já dei a resposta, né, pessoal? Acho que, eu nem coloquei a resposta aqui, mas esse tipo de assédio aqui se combate com base na conversa, né, pessoal? O diálogo, né? Seria a resposta. E a questão 13, eu nem botei a resposta também. Sabe por quê? Qual relative promise pode substituir o who nas sentenças? É o that, galera. Então, de certa forma, isso aqui já foi respondido aqui na questão 11, né? O relative pronome que substitui o who na construção é o that. O relative pronome que substitui o which na construção é o that. Então, onde cabe o who, onde cabe o which, cabe o that também. Então, o that, ele é um pronome relativo que eu poderia considerar como sendo universal. Então, a questão 13 também foi respondida, certo? A gente vai aqui, olha só, galera, para o nosso último slide. Aqui, sim, eu considero construções importantes, né, que vocês realmente saibam. Questão 14, questão 15, ó. Reescreva as sentenças abaixo, transformando-as em uma única construção. Esse aí é o principal papel do relative pronome, que é unir a construção. Então, vocês têm aqui, galera, ó. É o I don't know the teacher e a segunda construção. The teacher is talking to my friend. Então, a gente vai transformar essas duas construções em uma única, utilizando o relative pronome who. Olha só. I don't know the teacher. Eu não conheço o professor. É uma sentença. The teacher is talking to my friend. O professor está conversando com meu amigo ou minha amiga. Então, aqui tem duas construções, galera, que eu não conheço o professor ou o professor está conversando com minha amiga. Galera, eu acho que tem professor demais aí nessa construção. Dá para a gente fazer essa construção lançando mão do relative who e evitando repetição de termos aí desnecessários. Que, no caso, qual é o termo desnecessário? O professor. Então, como é que eu poderia fazer essa construção? Assim, ó. Eu não conheço o professor. Aí eu coloco who. E esse who, ele vai substituir, ó. The teacher. Who is talking to my friend. Como é que fica? Eu não conheço o professor que está conversando com meu amigo. Ou seja, eu lancei mão de duas construções, transformando-a em uma única e utilizando como elo de ligação o who. Ah, é mesmo, professor. Pergunta que não quer calar. Eu poderia substituir esse who pelo that? Sim, viu, galera. Pode. Onde cabe o who, cabe o that. Beleza? Então, aqui poderia ficar assim, ó. I don't know the teacher. That is talking to my friend. Ah, professor. Eu não conheço o professor que está falando com meu amigo. A tradução é a mesma. That e who quer dizer que. Beleza? Então, aqui, ó. Super tranquilo. Pessoal, a gente fez em uma das aulas umas cinco ou seis questões assim. Não foi? Foi. Fizemos, claro. Ainda bem que você está lembrado aí, ó. Questão do número 15. Reescreva as sentenças abaixo, transformando-as em uma única construção, fazendo uso do relative pronouns which. Aí, agora aqui, por que eu estou usando o which e não o who? Porque agora, galera, olha só. O who, a referência, é sempre pessoa. E o which, a referência, é não pessoa. Nota que agora está assim, ó. This is the old door. Esta é a porta velha. Então, agora a referência é porta. Porta não é a pessoa. Então, eu não posso usar o who. Eu vou usar o which. Aí, the door is broken. A porta está quebrada. Então, duas construções necessárias. Esse termo, a porta, poderia não se repetir. Então, como é que ficaria essa construção? This is the door which is broken. Esta é a porta que está quebrada. Ou então, this is the old door which is broken. Esta é a porta velha que está quebrada. Eu não coloquei o old aqui, mas poderia ter esse old aqui. Eu só não coloquei, talvez, por esquecimento, né? Mas, ó, o que, de fato, é unir essa construção com essa, né? Utilizando o quê? Utilizando o which. E, claro, que você está pensando. Se tem o which, cabe o quê também, galera? Cabe o that, né? E, assim, a gente conclui a correção da nossa atividade, né? E eu vou encerrar, então, a gravação. Então, eu agradeço a você que assistiu essa aula até aqui, né? Essa aula gravada. Espero que ela tenha valido a pena. E eu reitero, olha só, qualquer dúvida, me procura lá no WhatsApp, que com certeza eu vou te ajudar. Combinado? Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Os demais alunos que estão assistindo essa aula agora, essa aula ao vivo, por favor, não saia. Ainda vou fazer a chamadinha. Combinado? Então, um ótimo dia, uma ótima semana para você. E até a próxima aula, se Deus quiser.